Fala, responde, Cirilo. Fala a verdade. Você tá me traindo? Claro que não. Por que será que eu não consigo acreditar em você? Que tipo de homem você acha que eu sou, hein? Eu te conheço muito bem, Cirilo. Eu sei quando você tá mentindo, você sempre desvia o olhar pro lado. Eu? Você tá enlouquecendo, não é? Você tá completamente louca, não é? Eu nunca te traí. Mentira. Com licença. É, atende. Mas hoje você não vai escapar. Eu quero conversar com você. Camargo? Oi, tudo bem? Você nem acredita onde eu estou. Onde? Olha pela janela que você me vê. Hã? Meu filho disse que a rave era aberta, era só pagar ingresso. Eu resolvi vir. Ah, entendi. Quer um chocolate? Não. Você não vai vir aqui fora? Não, a princípio não. Dá uma escapadinha só pra me ver. Amanhã. Amanhã. A sua esposa tá aí do seu lado, né? Sim. Você não tá podendo falar. Não. Entendi. É. Eu queria fazer uma surpresa. Você não ficou chateado comigo, ficou? Não, não. Bom, se você tiver oportunidade, sai um pouquinho. Vem aqui no jardim. A festa do seu filho tá linda. Tá bem. Eu tô com saudade, viu? Também. Um beijo, meu amor. Outro. Tchau. Quem era? O professor Júlio. Ligou pra confirmar a presença amanhã na reunião dos professores. Você já não tinha falado com ele hoje de manhã? Não, meu. Na verdade, eu deixei um recado só. Cirilo. Se eu descobrir que você tá me traindo, eu vou me separar de você. Não, diga besteira. Você acha mesmo que eu sou homem de trair? Você acha que me engana. Mas você não me engana, não. Isabel. Eu nunca te traí. Eu nunca te traí. Pois não, delegado. Mandou me chamar? Chamei e você demorou muito. Vai que tentando me distrair. Tendo ocupar o pensamento enquanto você não chegava. Mas eu quero mais presteza nessa delegacia. Mais rapidez. Desculpa, delegado. Vou desculpar se você executar com eficiência a missão que eu vou lhe confiar. É o seguinte, Garcia. Eu vou precisar muito de você. Pode falar, delegado. Você sabe que eu tô arrasado porque o meu irmão Juan foi matar o meu irmão no Rio. Meu irmão Garcia. Meu irmão. A pessoa que eu mais adorava nesse mundo foi assassinado no Rio de Janeiro. Nossa, viagem. Não sabia que você tava vivendo esse drama, cara. Pois é. Perdi meu irmão de uma forma covarde. Meus pés, Amish. Eu sinto muito, sinceramente. Eu jurei... Vingar essa morte. Eu vou acabar com a pessoa que tirou a vida do meu irmão. E eu acho que já até... Desconfio quem seja. Quem? Eu tenho quase certeza, pelo que eu já investiguei, que... Que quem tirou a vida do meu irmão... Só pode ter sido a namorada dele. A Sofia. Ela e um cara que eu acho que é o amante dela. Se for ela... Você pode escrever que ela vai morrer. Ela e o desgraçado que ajudou aquela maldita... A tirar a vida do Juan. Os dois vão morrer. Há uma noite linda lá fora. Esse tempo que eu não vejo uma lua tão bonita assim. Eu acho que ela saiu... Só pra gente namorar. É então que eu tenho é que ela saiu assim... Pra iluminar a nossa noite de amor. É mesmo? Eu acho que ela sabia que a gente ia poder estar junto hoje. E resolveu nos presentear com a sua luz. Uma luz perfeita pra um casal apaixonado. Eu acho que ela useu. Então... Eu acho que ela será na frente dele... Eu acho que ela irá embora. Eu acho que ela vai menor federal,... Ou então não se Env Oct荷 falou. Nessa vez a senhora do Um... É que ele táivamenteếada por tudo isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto